Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Kate! Mais um episodiozinho da nossa série do Play Who You Were, esse episódio 3, tá bom? Esse episódio tá maravilhoso, eu acho que é o melhor episódio, sem de nada não, mas eu acho que é, hein, velho? Basicamente, pra quem não conhece, consiste em eu enfrentar um killer, e quando eu enfrentar ele na próxima partida, ao invés de eu jogar outro de survival normalmente, eu jogo The Killer, e com o killer que eu enfrentei, e com a mesma build que eu enfrentei, basicamente então eu copio o killer que eu acabei de enfrentar, então eu jogo o de survival contra ele, depois eu jogo com o killer que eu enfrentei, certo? Essa partida de survival aí que eu joguei foi muito boa, vocês vão gostar muito, foi bem diferente do que eu tô acostumado, Essa partida foi bem legal, mano, vocês vão gostar, vocês vão gostar dessa partidinha, velho, e logo depois jogando com o killer que eu enfrentei, fechou, velho? Então é isso, gente, bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho, ficamos aqui no Wreck-Zard, uma mapeia deliciente de jogar, vamos ver quem que é, só não pode ser tipo um trapper, Porque esse mapa aqui pro trapper é muito forte, mano, é muito bom, tomara que não sirva essa perma, vamos ver, né, velho? Beleza, o cara quitou! Nooo, nooo, que isso? Que isso? Imagina se a gente ganha essa partida, meu Deus, mano, eu confio ainda, dois kits, velho, what the fuck? Não entendi, mano, ok, ok, porra, quem será que é o killer, porque o cara aqui tá assim, mano? Ai! Susto do capipo! Caralho, mano, não esperava de ser o Wraith, não, nunca esperava de ser o Wraith, velho. Ok, mano, menos dois na partida, ok. Olha ele dando a volta. Tá correndo mesmo, ele vai pular ali? Não. Vou dar a volta por aqui, que aí eu pego lá do bom da cheque. Vou correr pra lá, porque eu não sei pra onde ele foi. É, ele deu a volta por lá, pode crer. Ah, vou ter que gastar cheque agora, pra não cair. Ok, tive que gastar, mano. Eu poderia ter gastado aquela ali, mas eu fiquei com pena. Ok. Permaneci aqui, mano. Ok, dá pra dar duas voltas. Nice. Alright, man, alright, man. Ele vai roxar o Wraith, então. Bora. Ok, miguinho. Vou meter o pé pra cá agora. Vou correr pra cá, mano. Ele ficou invisível de novo, nice. Ele vai querer me bloquear aqui. Ok, nice. Bora então, velho. Mas vamos tentar se relar aqui na chase, mano. Ok. Vou pegar essa joguja aqui, mano. Aquele fast vault de Bobberot. Ok. Tentar pegar a cheque aqui de volta, mano. Pra ganhar um tempinho. Nice. E agora tamo rilado, velho. Nice. Agora bora pegar... Bora pegar a janela de novo. Perfeito, velho. Agora eu vou pegar o Sanjongodin pra cá. Aí ele pulou de volta, ok. Nice pra caralho. Perfeito. Rodar aqui, ó. A janela tá bloqueada. Ele só vai roxar hit agora. Poderia até não tacar, mas era arriscado. Então eu preferi tacar. Agora eu vou rodar aqui um pouquinho com ele nesse carro aqui, mano. Na real nem precisa. É só pegar a distância dele agora. Ele parece tacar com a dom de velocidade, mano. Ok. Hum, mas aqui não tem nada. Tá, vou correr pra cá. Aqui tem palhaço, não. Ah, aqui tem nice. Nice pra caralho. Ok. Aquele baitzão de Bobberot. Ele tava baitando a redlight, mas eu sei... Dá pra saber se ele vai dar a volta mesmo ou não. Nossa, vamos rodando aqui nessa pembela, velho. Ele vai vazar de mim. Já consegui dois geradores só com essa chase. E com menos um na partida. Se tivesse os quadros na partida, já tinha ganho, na real. Já tinha ganho, velho. É bom que o meu ultimate faz gerador, pelo menos. Ok, velho. Tá no cara agora. Agora é a minha vez que fez gerador, mano. Só bora, então. Beleza, o cara caiu já, mano. Aí é a lenda. Aí é a lenda, velho. Ali tinha uma palha. Não sei o que ele fez ali, mas ok. Depois eu pra onde não tinha palha. A lenda viva. Tentar acabar esse dia aqui, então. Vai ser o jeito, velho. Acho que é bom acabar, porque ele pode mexer aqui de qualquer forma, mano. Tentar acabar e me esconder. Não sei se ele me viu. Não dá pra saber, na real. Ele deve me ver. Não dá pra saber onde ele tá, mano. Quer dizer, até dá, né? Mas... Tá. Ele me achou. Aqui eu não gastei, pelo menos. Ele vai roxar hit agora. Ah, nem roxou. Ok, o Malkizão do brabo, mano. Qualquer lugar que eu cortar, eu posso tentar pegar outro looping depois disso aqui. Ok. É só, o complicado é que não vai dar pra salvar o cara, né, velho? Ah. Tentar pegar a janela. Ah, ok, filho. Deu perdido nele. Deixou que eu ia ficar lá. O cara, essas horas, já era pra ter se matado, né? O cara já era pra ter se matado há muito tempo. É, não vai dar pra salvar ele, tipo. É impossível salvar ela. Não tinha como, velho. That's impossible. Ok. Haha. 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 O que é que eu vou pular? Nice. Ele pulou perfeito, velho. Será que a gente consegue achar essa hatch? Ok. Esse hatch aqui não foi tão ruim, na real. Porque agora eu pego a distância dele e tento achar essa hatch. Tá ali em cima? Onde é que essa pemba tá? Ele tá comigo. Vou tentar dar a sorte pra cá. Dá pra pegar sem usar o dead rádio. Saber que ele ia ruxar. Ok. Ah, canais. Vamos tentar ver. Matar o pé pra cá, que eu sei que pra cá tem outra pallet. Saber que ele não ia quebrar, na real. Eu tenho adrenalina. Se ele achar hatch, ele fecha. Mas aí, tipo... Eu vou me curar, mas daí eu vou morrer, né? Porque não vai ter como abrir a porta. Ele vai saber onde eu tô e tal. Ok. Agora vamos tentar pegar essa hatch, velho. Onde é que essa pemba tá? Pra cá? Não tá pra cá? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê essa pembelha? Pulou. Nice. Vou dar a volta por aqui. Aqui tem outro pallet muito bom também. Mais pra caralho. Saber que ele bater, então eu nem... Prefiri nem tacar mesmo. Magic Game aqui não existe. Estunei ele. Vamos ver se pra cá tá hatch. Nossa. Meu Deus, tá. Vamos tentar pegar a pallet de volta então, velho. Isso aqui já que tá essa hatch, mano. Não pega. Não pegava, não. Agora ele vai quebrar, então eu vou correr pra outra pallet. Mas eu vou correr pra cá. Porque pra cá eu já sei que não tá hatch, velho. Pois tá pra cá. Tá em lugar nenhum essa pemba, velho. Ah, ele não bagulhou. Nossa, ele só foi reto. Achei que ele ia dar o bait ali, tá ligado? Mano, a hatch não tava em lugar nenhum, velho. What the fuck, mano? Onde é que essa pemba tava, velho? Meu Deus do céu. Rodei o mapa inteiro, mano. Ah, foi quase. Foi quase. Tá valendo, velho. Caramba, mano. Bom, então agora vamos de Wraith, né, velho. Mas ok. A gente tentou, mano. A gente tentou, mas... Complicado, velho. A hatch tem que dar sorte, né? Quando eu tô de killer, meu amigo. O cara dá dois passos. Já achou a hatch, já tomei na minha pimpepa. Agora quando sou eu, eu dou 10 minutos de chase sem achar hatch, mano. A lenda. Então bora pra nossa partidinha com o Wraith agora, velho. Então bora lá com o nosso Wraithzinho. E com essa build, tá bom? Que é a build que o cara tava usando exatamente igual a build que o cara tava usando contra mim. É uma build excelente e ela consiste no... Make your choice. Que quando alguém salva o cara do gancho e eu tô a pelo menos 32 metros do gancho, o cara que salvou fica exposto por um minuto. Ou seja, eu consigo derrubar ele em um hit só por um minuto. Pop goes the weasel. Que toda vez que eu engancho o survival, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Barbe que eu entile. Toda vez que eu engancho o survival, eu vou esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos. E ganho 25% de stack. A cada survival é diferente que eu engancho. No total de 100%. Então eu consigo o dobro de build punch. É uma vantagem muito boa na gameplay. E o save the best for last. Que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack. No total de 8 stacks. E a cada hit que eu dou, eu consigo recarregar mais rápido. Depois que eu dou um hit em alguém, certo? Mas caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks. Então eu tenho que ignorar a obsessão. E encanar a obsessão pra conseguir muito stack. Conseguir chases bem mais rápidas, mano. Aqui eu vou com um wide storm white. Tá bom? Que basicamente eu consigo andar mais rápido que quando eu tô invisível. Então é muito bom, de verdade. E um wide storm mud. Que é a mesma coisa. Então o comandor fica muito bom. Tem um roxo que é melhor ainda. Só que o cara tava usando o verde e o amarelo. Que também são muito bons. Eu fico um pouco mais lerdo. Quando eu tô sem estar invisível. Certo? Eu ando mais lerdo. Só que compensação fica muito mais rápido quando eu tô invisível. Então até compensa. É muito bom, cedão. E funcionou muito bem na partidinha, velho. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, esse... Esse adorno aqui que o cara tava até é bom, velho. Eles são bons, mano. Tipo, eu consigo patrulhar muito bem o mapa, tá ligado? Hello. Já achei gente aqui já. Que delícia, mas cê tá molado. Ah, não, é. É que eu tô acostumado com o outro adão. Que quando eu saio da invisibilidade, eu tenho um boostzão, tá ligado? Um boost muito grande. E com esse adorno, ele não me dá esse boost, velho. Agora eu vou pra cá. Nossa, foi quase, velho. Quase que eu dei o prejúdito nele, mano. Eu sabia que ele ia sair pulando. Nice, velho. Ok, amiguinho. Agora eu vou dar a volta por aqui. Talvez ela não espere isso. Ah, que beleza. Que mina estranha, mano. Aqui tem pallet. Ah. É sério, velho. O que esses caras tão fazendo da vida deles, mano? Ok, velho. Vamos pegar ela aqui, mano. Vamos tentar... Ah, eu tô com barbecue, né? Que delícia, velho. O cara tava de barbecue, mano. Que sorte, velho. Eu ia tentar tava com uma build boa, né, mano? Pelo menos isso, velho. Ok. Eu sei que tem um cara por aqui, mano. O cara tá aqui. Olha a impressão minha. É a impressão minha. Bom, vou meter o pé daqui, então, velho. Vou meter o pé daqui. A gente não tá com pressa. Conseguimos um gancho muito rápido. Não precisa ter pressa. Triharradá, né, mano? Aí os caras tão aqui, ó. Não, pera. Tá bom aqui. Ó, eu tô com pop. Que delícia, velho. É que eu não uso pop no Wraith. Eu até estranhei que eu tô com pop, mano. Pop é bom, velho. Eu devia usar no Wraith. Mas eu uso bambuso. Sei lá. Eu acho mais legal de usar. Mas eu acho que o pop é mais eficiente, velho. Meu Deus. O cara é uma lenda. Nossa, ele saiu na hora, mano. Nossa, ele saiu na hora. Vou pular aqui, ó. O bambuso já resolveria o problema. Eu tô ouvindo ele perfeitamente, velho. Hello, miguel. Nice. Make your choice. Olha só, velho. Não fazia a menor ideia. Make your choice. Faz sentido, velho. Uma lenda, mano. Ok, perfeito, velho. Olha o build funcionando, velho. Que doideira. Ok. Não foi nem proposital, mano. Que viagem é essa? O cara voltou pra cá. Já veio pra onde ele foi. Beleza. Tá sabendo que voou nela, mano. Ó o pop segurando o gerador. Se não tivesse pop, já teria tomado o gerador, tá vendo? Pop é bom, mano. Capimbas, viu? Se ela não tacar, ela morre. Aqui dá pra fazer mais de game. Ui, capimters! Que susto, mano. Achei que ela ia dar a volta no pallet, velho. Meu Deus, mano. Caralho. Nossa, ainda bem que eu não tô com webcam aqui. É só na live que eu uso. Meu Deus do céu. Será que ela consegue pular de novo? Acho que não. É, não. Aqui ela toma, velho. Ela tenta pular? Não, achei que ela tenta pular a janela ali. Ok. Bambusa teria resolvido aqui, mas se bem que ela também não foi pular a janela. Ok, vai dar a volta por aqui. Nossa, eu consegui fazer perfeitamente. Tomando a pimpilha. Tomando a pimpilha, amiguinha. Nice, velho. Perfeito. Vamos pegá-la aqui, mano. Ó, a gente pegou uma build boa, velho. Mas a gente pega um perk só igual no primeiro episódio da série. Eu enfrentei o Doctor. E aí ele só tinha um perk, mano. A lenda, velho. Aí eu tive que ir só com um perk. Ok, nice. Voar naquele virador lá agora. Tem um cara ali em cima, mas sei lá. Eu vou nesse aqui que eu acho que tá mais avançado. Tá mesmo. Tá, beleza. Agora eu vou voltar lá. Mas a real oposta foi o seguinte, mano. Já que eu tô de Maker's Choice... É, já era. É, eu ia voltar lá quando o Maker's Choice carregasse, tá ligado? Mas o cara salvou muito rápido, então nem deu tempo. Achei que ele ia camperar a palite, juro, mano. Meu Deus, velho. Aqui, pelo menos expulsamos ele de lá, tá ligado? Agora... Ah, tem um palite aqui, mas talvez dê pra dar a volta. Depende. É, eu preferi não, velho. Porque se ele não tá, eu ia perder muito tempo, tá ligado? Prefiro conseguir a palite logo, que a gente não tem tanta pressa assim, mano. Já vi que tem gente lá. Eles se rilaram lá no base, mas se pá. Ah, não, pera. Eu tento chegar antes aqui na palite. Acho que eu consigo de menos. Ok. Vai dar a volta por aqui. Hum, ele viu, droga. Hello? É, eu vou ter que ir reto mesmo. Não vai ter jeito. Aplausos de novo. Haha, sabia. Sabia, velho. Eu sabia, mano. Os caras fazem isso, velho. É lenda, né, mano? Ok. Counterada, velho. Ok, tomei mais um gerador. Será que eu consigo chegar lá a tempo, velho? Eu acho que sim. Ele não tava tão avançado. Mas a gente que os geradores estão nesse jogo, não duvido nada. Hum, já tá avançadão, mas não o suficiente. Ela tentando me dar burn. Olha, quem não sabe, tem quanto queimar o Wraith, basicamente. Ah, ela é obsessão. Pode crer. Ah, eu vou ter que ir nela. Deixa eu ver se tem para de aqui. É, não tem. Então eu vou nela mesmo. Tem como você cegar o Wraith. Cegar não. Dar burn nele, queimar ele. Dar ele... Quando ele tá invisível. Que aí ele fica stunado. E ainda sai da invisibilidade. Ela tentou fazer isso em mim, só que eu desviei porque o meu adorno andou muito rápido. Então é fácil de desviar, tá ligado? Ela nem repara que eu desviei de tão rápido que eu sou. Isso porque eu não tô com os adornos mais rápidos. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de Wraith pro canal com os adornos mais rápidos desse aqui, tá ligado? É muito bom, velho. Ok. E eu, na real, vou trazer um vídeo dele com sino silencioso no Larry, mano. Vai ser nice pra caramba. Hello. Viu? Muito rápido, mano. Muito bom, velho. Esse adornos é muito bom, mano. Ah. What? What a fingers? Passei pela parede. Eu sou louco. Meu Deus, que medo de passar pela parede, mano. Ok, tá safe. What the fuck, mano? A minha entrou no armário, eu não tava nem machucada, velho. Parece eu ontem na live. Eu ainda não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu fiz uma live ontem, né? No dia que eu tô gravando isso, que eu fiz exatamente isso, velho. Eu sou uma lenda, mano. O cara foi me bater, eu entrei no armário. Daí ele errou o hit. Daí eu fui entrei no armário de novo. Aí ele foi me deu o catch. Eu sou uma lenda viva. Nossa, eu consigo acertar de novo. Nice. Ela correu pra cá. Que triste. Daí, agora eu errei, mano. Será que ela vai ficar aqui? Não. Seria burrice. Aqui dá pra beitá-la de banho, né? Não tem como ela saber o que eu tô fazendo. É só fazer certo, tá ligado? É humanamente impossível saber o que eu tô fazendo. Aqui é por sorte. Ela conseguir sair daqui, ela tem que correr reto. E tentar só de não ser o lado que eu tô indo, tá ligado? Ok. Por isso que aquela parede ali, quando eu chego, eu tenho que tacar direto, mano. Porque se eu querer dar uma de game, é GG. Mas não vão conseguir, né? Tentar bloquear alguém, né? Sabia? Ah, ela é a obsessão, mano. Eu esqueço que essa mina, velho... Eu sigo muito que é a Kate, mano, a obsessão. Não sei porquê, velho. Não é a Kate, é a Yui, mano. Eu sou uma lenda. Ok, nice. Consegui uma paretezinha. Perfeito. Agora, bora ficar invisível, mano. Não sei se ela foi reta. Ela foi reta, né? Eu vou ter que ir nela. Ela não vai ter jeito, mano. Que droga, velho. Eu tô focando muito na obsessão, velho. Nice pra capimba, velho. Sabia. Caiu feião. Nice pra caralho, velho. Agora vamos matar ela, que ela já morre no ganho, se não me engano. Oh, yeah. Por save the best, foi pra caralho, né? Mas... Ok, 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 velho. Não tem problema, mano. Não tem problema. A vida tem nessa, mano. Eu teria que tonelar alguém pro cara usar o DS. Daí eu voltar com a obsessão. Mas vai ser complicado agora. Eu precisava de uma kill rápida aqui. Porque eu poderia acabar perdendo a partida. Opa, explodiu. Nice. Ok, miguinha. Vou deixar ela aí. Vou ficar invisível. Vou dar um popzão aqui. E vou voar direto nela, mano. Bora, 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 bora. Voar não, né? Voar é o termo de invisível. O Riff não voa, tá bom? Pô, já tem aquele aqui voar, assim, né? Isso é uma maneira. Aquele avanjinho de boberote. É, você é maneirinho, mano. Caraca, apoio, velho. Não tô brincando. Faz isso não, velho. Eu, hein? Tá maluco, filho. Imagina, tu tá com o parede, o bicho voou e pronto. Acabou. Eu, hein? Tá maluco? Ô, miguinha. O cara tá lá, ok? Aqui ela não consegue fazer nada. Só se eu conseguisse um fast vault ali, mas... Não tô nem baby tomorrow. Ok. O cara tava ali. Eu vou nela mesmo, vai. Eu vou nela mesmo. Vou ficar invisível pra tentar bloquear ela em algum lugar. Deixa eu ver o que é aqui. Que looping é esse? Tá. Ela fugiu o que ia pular. Eu vou dar a volta por aqui. Não sei se ela vai reta, se ela vai... Ela foi reta, ok. Bloqueei ela. Demorou pra pensar. É isso, mano. E ainda assim tem um boost em velocidade, tá ligado? Mesmo com esses addons aqui. Então dá pra fazer esse... Esse anti-loop. É tipo a curva do Billy isso aqui, tá ligado? Dá um hit zambolado. É maneiro. É bom fazer isso, velho. Os caras geralmente caem. Ele não tem muita reação. É igual o Billy com dois engraves virando na parede. O cara não vai ter reação, tá ligado? É igual o Wraith, assim. Hitzão de bobeirote, mano. Caramba. Caramba, o cara sumiu mesmo, velho. Ele não tava aqui? Eu vou olhar o armário, mano. Engaçado, o cara tava aqui agora? Não tava? Que doideira, mano. O que aconteceu, velho? Hack, mano. Hack, velho. Pô, eu achei uns hackers, velho. Esses dias na live também, mano. Meu Deus do céu, velho. Você tá maluco, mano. Eu vou postar no meu canal esse vídeo. Eu acho que eu vou postar. Jogando contra os hackers lá, velho. Uma doideira, mano. Ah, às vezes eu já até postei esse vídeo. Sei lá. Eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mano. Mas um dia ele vai sair, tá ligado? Essa é que é a questão, mano. Oi? Ah, você é o hacker, né? Sumiu lá, pô. Só passei o hacker, velho. Que isso? Agora eu vou desconfiar de todo mundo, velho. E eu não chego nele, não. Triste. Que isso, mano? O que ele tá fazendo, velho? Ok. Mas vale voltar pra janela agora. Meu Deus do céu. Ele vai pular aquela janela ou ele vai vir pra cá? Ele vai vir pra cá. Ok. Aqui ele tá morto. Eu não sei que tenha bala, assim. Ó, mandou muito bem aqui, velho. Só que eu me toquei que ele... Tipo, se eu agarrasse o hit aí, ele poderia pegar a janela. Então, já que eu já errei o hit, eu tentei ir pra janela pra bloquear o vault dele. Aí deu certo. Nice, velho. Nice, velho. Ok. Será que eu ouvi outro no barbecue? Mano, não faço ideia. Nossa, dominou muito bem essa partida, meu Deus do céu, velho. A gente fez só a escolha certa nessa partida, mano. A gente não fez uma coisa errada, velho. Que delícia. Olha, achei a Kate, olha aí. Só a escolha certa mesmo. Já achei a mina, velho. Que delícia. Bloquei ela aqui, ó. Nice, velho. Não consegui ir pra palha. GG, mano. Carai. Que partidinha foi essa, mano? Mandamos muito bem. A gente só fez a escolha certa nisso aqui, mano. Cara, partidinha perfeita. De verdade, velho. GG, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Mais um episódio da nossa série do Play Who You Verse. Espero que vocês tenham gostado. Fala nos comentários, tá bom? Se você quer que eu continue essa sériezinha, que é muito legal de gravar, muito divertida. E só sai a partida boa disso aqui, mano. Muito bom, de verdade. Então fala aí pra mim, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscrever no canal, se não for inscrito, beleza? E eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaço. Tchau. 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 Tchau.